Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje nós vamos falar do cartão Nômade Visa Infinity, um cartão de crédito recheado de benefícios exclusivo cliente Nômade. É, e é só hora de abrir uma conta Nômade, e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país, e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? E estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros, e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda, e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens, e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Você que está me assistindo aqui, nós somos o maior canal de cartões e crédito do Brasil, há mais de oito anos com vocês, pela plataforma do YouTube. Vamos falar um pouquinho do cartão Visa Infinity da Nômade, que está tendo uma procura muito grande no canal, para que eu voltasse a falar do cartão da Nômade, eu fui atrás de algumas informações. Vamos então aos detalhes do cartão Infinity da Nômade. Dá uma olhadinha no que a imprensa da Nômade mandou para a gente, veja. A Nômade anunciou o lançamento de um cartão de crédito exclusivo e repleto de benefícios. Em parceria com a Visa Infinity, o Nômade Explorer, o único da categoria que vai transformar gastos em cashback em dólar, além de outros benefícios exclusivos Nômade. Em breve, clientes Nômade, que já conhecem e confiam na fintech, como provedora de soluções para uma vida financeira internacional, terão acessos ao novo produto e poderão transformar suas compras no Brasil em uma experiência cheia de vantagens. Bem, para começar, o cartão da Nômade Visa Infinity, esse cartão bonitão que vocês estão vendo que o Danilo está colocando aqui, é zero anuidade, sem tarifa, sem taxa, sem nada. Então, é um cartão de crédito que você vai poder comprar, parcelar e tudo mais, com o seu cartão Visa Infinity da Nômade. Bom que não tenha anuidade. Três pontos a cada um dólar gasto e os pontos do cartão da Nômade nunca expiram. Ou seja, ele entra no hall aí dos melhores cartões do Brasil, porque a pontuação é três pontos por dólar gasto e os pontos do cartão nunca expiram. Acesso ilimitado, a sala VIP da Nômade ilimitado. Você vai poder usar quantas vezes quiser o lounge da Nômade com o seu cartão Visa Infinity. Você vai poder trocar os pontos por cashback no formato em dólar, diretamente na sua conta da Nômade. Olha que exclusivo, hein? Você vai poder transferir os pontos direto para Azul, ou para Smiles, ou para Livelo. Olha que programa legal. Você vai poder jogar direto para Azul, aquelas promoções. Transfira os pontos de qualquer cartão para Azul com até 100% de bônus. Olha que exclusivo. Transfira os pontos para Smiles com até 100% de bônus. Olha que exclusivo. Transfira os pontos para Livelo e ganha X, tal. Então, você vai ter várias opções aí de transferências bonificadas. Troca de pontos por desconto na compra do dólar. Taxa operacional de câmbio zerada. Quatro acessos gratuitos às salas do Visa Airport Companion. O Visa Infinity Dragon Pass. Você vai ter quatro acessos às salas VIP do Dragon Pass. É do Visa Airport Companion. Você vai poder usar ele de graça. Quatro acessos sem pagar nada por isso. Olha que legal também. Você vai poder cadastrar o cartão na carteira do Google e também na Apple. Que chique demais, né? Bem, gente. A NOMAD foi criada em 2019. Eu já estou quase quatro anos com a NOMAD desde quando me lasceu. Então, nunca tive problema nenhum com a NOMAD. Por isso que eu sempre indico ela para vocês que eu gosto da conta da NOMAD mesmo, né? Sempre falo nas minhas lives. Todos os dias eu falo, olha, só usa a NOMAD. Eu pago minhas contas na NOMAD. Eu tenho os cartões americanos que eu uso a conta da NOMAD para pagar as contas. Então, sempre uso ali. Show de bola. Nunca tive problema com a NOMAD, tá? Então, eu gosto bastante. Ainda mais agora que lançou o cartão de crédito Visa Infinity, que vai ajudar muitas pessoas que não conseguem ter um cartão de crédito bom a ter um cartão de crédito bom da NOMAD. Que é um cartão Visa Infinity. Todos os benefícios do Visa Infinity. Além dos benefícios que a NOMAD está colocando. Que é acesso e instalar VIP limitado no lounge da NOMAD. Quatro acessos ao Visa Airport Compagnia Dragon Pass. Visa Fast Pass. Pontos que não inspiram. Livelo Azul Smiles. Sem anuidade para sempre. Olha que coisa legal, né? E sem falar que você pode transformar os pontos em cashback no formato de dólar dentro da conta da NOMAD. Um luxo só, né? Outro benefício oferecido aos clientes da NOMAD é o Shopping da NOMAD. Catálogo de benefícios da NOMAD. Que proporciona desconto exclusivo para clientes. Nessa seção do aplicativo, é possível encontrar promoções de até 60% de desconto em serviço de aluguel de veículo, reserva de hospedagem, passagem aérea, chip internacionais, seguro de viagens, ingressos para as melhores atrações em diversos países. E o cartão, gente, eu estou olhando ele aqui, é muito bonito, né? Você vê ele é um formato vertical, tem o chip, o contactless, o Visa Infint e o símbolo da NOMAD, né? E agora tem os dois cartões, né? O débito e o crédito, que é legal, né? Você tem um cartão de débito para usar fora do Brasil e um cartão de crédito para fazer a compras e ganhar milhas e pontos e tudo mais, né? Então é bem legal, sim. É um cartão interessante. Ele vai entrar entre os melhores cartões do Brasil pela pontuação, pelos pontos que nunca inspiram, pelas salas VIP que ali tem, né? E pelo programa de fidelidade que ele tem também, que é Livelo, Azul e Smiles, né? E para ter o cartão Visa Infint da NOMAD, você vai ter que abrir uma conta da NOMAD, senão você não vai conseguir ter o cartão sem abrir a conta. Então, o interessante é que você abra a conta, comece já a se relacionar com a NOMAD para você, quando chegar a hora, eles habilitarem para você, né? Porque se você espera todo mundo começar a ganhar o cartão, logo depois que lançou a promoção, então, se você esperar lançar, ah, os fulano estão pegando, ah, eu vou também, talvez para você é tarde demais. Então, abra uma conta, não custa nada, não tem taxa nenhuma, né? Aproveita a promoção que está rolando aí da Smiles, junto com a NOMAD, que é um luxo. A promoção é a seguinte, você vai abrir uma conta da NOMAD, vai colocar o cupom SMILESRENDA, igual eu estou fazendo no vídeo, ó, SMILESRENDA, e você vai abrir a sua conta. Abriu a conta, colocou o cupom SMILESRENDA, vai fazer a primeira operação. 500 reais, você coloca na conta da NOMAD, para poder ativar a conta, e você converte o valor em dólar, tá? Converte lá em dólar, no aplicativo da NOMAD, é bem simples. Feito isso, se você for cliente do clube da Smiles ou Diamante, você vai ganhar 5 mil milhas de presente e mais dois ingressos para a sala VIP da NOMAD, para ser usado até 31 de janeiro de 2025. Mas se você não for cliente do clube Smiles nem Diamante, você vai ganhar 4 mil milhas de presente. Lembrando que se você assinar o clube, você já pode participar e ganhar essas promoções da Smiles, que é até 5 mil milhas e dois ingressos para a sala VIP da NOMAD, tá? Esses dois ingressos podem ser você e mais uma outra pessoa, se quiser, tá bom? Para usar até 31 de janeiro. E sem contar o aplicativo da NOMAD, que é robusto, cheio de benefícios para você usar a conta da NOMAD, tá bom? Então é só você abrir, fazer a primeira operação de câmbio, colocar R$500, é cliente Smiles, 5 mil milhas mais dois ingressos de presente. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para Rodrigo Santos, um grande abraço. Danilo Fernandes, um grande abraço. Maxwell do Santos, um grande abraço. E Cristiane Silva, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.